Alô galera que assiste o canal Galera eu estou aqui começando mais um A de manhã de pescaria Galera hoje de manhã cedo Estou aqui nessa paisagem linda Assiste esse vídeo até o final galera Se inscreva, compartilhe Deixe seu like aí Para a gente ter mais emoção de fazer o vídeo galera De gravar mais Pois é galera assista até o final aí Vamos ver como foi essa pescaria aí Hoje eu estou pescando aqui Tem um botador de canoa de novo Botador de canoa está ocupado E eu vim, eu e Deus Mas entrando com Deus está bem acompanhado né galera Pois é isso aí galera Inscreva, compartilhe Vamos ver aí Vou dar aqui meu primeiro lanço E aí Eu vou dar aqui meu primeiro lanço E aí Eu vou dar aqui meu primeiro lanço E aí Eu vou dar aqui meu primeiro lanço O peixinho aqui galera Tão carapébra Topadinha Ah, dando bagunça Dessa topadinha Vamos ver o que é Fechou Curvinha aqui Curvinha aqui Curvinha aqui E aí O que é isso? 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 O que é isso?